Eivor, você está sob o encanto? Nos solte! O quê? Sim, é claro. Eliminado, patriota. Mesmo com a cabeça meio confusa. Escutem, se conseguem respirar, conseguem lutar. Venham, vamos recuperar nosso barco. Não precisa chamar coisas. Vamos para o barco. Vem para o outro lado, demoralizado. Covarde! Vamos esticar o Nietzsche. Nietzsche! Salve-se de sangue! Porra! Meu Deus, me dou a mão! Que desprezível! Deguem, braguem. Peguem os remos. O caminho das baleias nos leva para casa. Deuses, já era a hora. Reclamarem, comece a arrematar. Abriu o pé, irmão. Vamos lá. Vamos lá. Eu estou ali, não estou ali parando. Deixa eu por aqui mesmo. Vai por aqui. De silêncio, Eivor. Algo a dizer pela conclusão em que nos meteu. Não sofremos perdas nessa luta. E os homens que se humilharam estão mortos. O que a mais aconteceu. Olha o que aconteceu. Ah, algo como o imbecil, egoísta, imprudente, cego, cabeça dura. Estou perdendo a sangue e merda. Gosto mais da minha versão. Vamos lá. Vamos lá. Alguém está instalando um posto avançado naquela ilha. Homens do Kyoto. Roendo qualquer pedaço de terra. Cães, mastigando o moço. Até vocês com o pé na cova acabariam com eles facilmente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos alimentar o que eu vim hoje. Não caio em emboscadas. Não, não com nada. Não, já está fazendo hora aí. Não, não com nada. Não, não com nada. Não, não com nada. Não, não com nada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que tem mais uma saída aqui. Vamos lá. Vamos subir lá. Vamos subir. Vamos estar quieto porque tem mais um direito. Chega, vamos voltar para o barco agora. Onde está o barco agora. Vamos buscar uma pesquisa. Vamos tentar abrir uma N5 para o barco agora. Parazer$0 muro. Mar certo, cara. Vamos voltar para uma navegação. Novojas Aperman Restaurant. Vamos ver o barco agora. Novoja. Vamos ver o barco agora. Vamos saquear tudo aqui Vamos saquear galera Vamos olhar para trás e vamos Mas que temos que ir Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mascula a ilha Não tem nada Não tem nada Vou pegar uma hora A santa está cheia Vamos lá Vamos lá, vamos lá Não dá para erguer a vela ainda Vamos liberar! Vamos liberar! Vamos liberar! Eita! Olha, está lá, está lá atrás Mais, chega! Mais, chega! Ah, tem um ouro para lá não ver um... Vamos ver, tá? Não tem sentido aí, o modo só Agora a Kioterin vai vir para cima da gente Mais forte do que antes Isso não é nenhuma surpresa Essa guerra já dura 3 gerações Não espero que me desista Seu áudio por esse homem Arde intenso, marca de lobo Dá para aquecer minhas bolas nele Não prefere uma calça de couro de foco? Só tome cuidado, o irmão Tanto ódio pode deixar você imprudente O que ele fez com seu pai Fez com todos nós Você não está só nessa luta O modo de navegação Está show do bolo Navegação do jogo Muito bacana Não pode muito dos próximos aficientes O Black Flag O Black Flag Tem muita campanização Tem muita ruptura O rei Stivion vai te repreender por te obedecer as ordens dele Claro que vai Isso não é algo que te preocupa? O que me preocupa é nosso rei não enxergar que tem razão Antes de ser tarde demais E quanto ao Sigurd O que ele diria? Se o Sigurd estivesse aqui Ele estaria sentado ao seu lado Limpando o sangue do machado E sorrindo para a presa E o que vai dizer ao nosso rei sobre esse importúnio? Apenas a verdade Que atacamos a fortaleza de Kiyotvi Matamos seus homens E enfraquecemos o controle dele na região Vai mencionar a parte em que você perdeu a tripulação E quase te venderam? Isso vai fazer parte da sua saga? Se tiver um escaldo E ousar cantar esse verso Vai ser sua última canção A vela é inútil aqui O que está fazendo? Qual é o seu problema? Temos que remar nessas águas Vamos lá, vamos lá Ora, ora O Alimenta Corvus retorna E está inteiro Achamos que tínhamos te perdido, Eivor Para sempre dessa vez Recepção calorosa como sempre, Handvi Você está com uma cara horrível O que houve? Nada se vangloriar Exceto que os homens que nos atrasaram estão mortos E como você está? Bem até Mas passei muitos dias penosos acalmando a fúria do nosso rei Ele não está contente com você Já imaginava isso E quanto ao Sigurd Voltou das suas incursões? Meu marido deve chegar hoje A última notícia foi que ele se aproximava de Stavanger Bom saber Precisamos da coragem dele Sigurd não vai te salvar da ira do pai dele, Eivor Já devia saber disso a essa altura A incursão não foi como esperado? Raramente vão como esperado Mas matamos muitos guerreiros do Kjotvi E encontrem isso O machado do meu pai entre os mortos Ah Depois de tantos anos Devia levar para o Gunnar Ele pode dar um trato nele Boa ideia Depois que eu vir o nosso rei Não aconselho isso Ainda não Ele está em reunião com o Mensageiro do Norte Posso esperar Uma preocupação acompanha você Há algum problema? Ver o machado do meu pai depois de 17 invernos Provocou algo em mim Um sentimento que não tenho desde Desde o dia em que ele foi morto Desde que ganhei isso Memórias de angústias passadas De tristeza e dor Melhor conversar com a Valka Ela pode me ajudar a entender meus... Meus sentimentos Se acomode ao seu tempo Nos vemos na casa comunitária Acho que você perdeu o seu fio Eivor Com o machado Talvez o Gunnar possa ajudar vocês dois Pode deixar eu aviso Umvero Um tempo Meusêtre Estão Um tempo Um tempo Vamos lá Uma Você parece saber uma coisa ou outra sobre dados. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 e a estangem a fonte de rádio da fonte de rádio da fonte de rádio a fonte de rádio Eivor, venho para afiar suas lâminas? Marca de lobo. Boas vidas. Gunnar, trouxe uma coisa aqui que talvez queira ver. Pelo trovão de Thor! É o machado do seu pai? Não vejo essa belezura desde... bom, faz um bom tempo. Forjei essa arma há muito tempo. Ainda parece boa. Uma das minhas melhores, acho. A lâmina está cega, mas o balanço está bom. Pode afiá-la? Posso melhorar o fio e reforçar o cabo. E para nossa sorte, ainda tenho um lingote para trabalhar. Tem certeza? É assim que o destino deseja. Mas na próxima vez, traga seus próprios lingotes. Eu não posso forjar algo do nada. O balanço para forjar o assentamento permite gunnar e aprimorar suas almas. É uma dura. Se desbloquear espaço para runas, aumenta o limite de melhorias. Do outro, pode melhorar a aparência dele. Não, 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 não. É tudo por enquanto. Volte sempre. Já devem ter terminado. Mas se tiver qualquer outro assunto é melhor resolver agora. Deixe-me se acalmar. Posso falar com Valka primeiro. Tirar esse peso dos ombros. O rei não vai a lugar algum. Beleza, vamos ver o que está vivendo aqui. Não mata, não mata, não mata. Vamos abrir aqui. Aqui, olha. Beleza, vamos pagar uma pedra de vidas. Vamos aqui. Olha que bebe essa montanha. Olá, Igor. Olá. Olá. Um cavalo ainda. Vamos lá, vamos lá. Opa. O que é que é que é por aqui? Será que é por aqui? Não, é que não. Vamos deixar ele aqui Vamos deixar ele aqui O que eu fiz sozinha aqui? Acho que é uma tampa lá Vamos por aqui mesmo Vamos lá galera Vamos conhecer o meu avô Vamos lá buscar o meu avô Bora lá buscar o meu avô Caramba O que é o meu avô? 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 Vejo o seu avô scripture O meu avô é bem bacana o meu avô é bem bacana o meu avô... Vamos lá, vamos voltar, vamos caminhar Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos chegando Vamos chegando Vamos lá, vamos lá Vamos começar a pintar os seus rios A trada de dente A trada de dente As pegadas na merda ficam chulas As pegadas na merda ficam chulas As pegadas na merda ficam chulas Atego Da Ite local Ite local Atego É isso ai Acabou na levante O que você está morando? Shhh! Preciso ouvir as canções da natureza. Hammuram. Hammuram. Zvala. Ela concede bênçãos e é saudada. Através da sua audição eu ouço, ó anciões, grande Odin, grande Freya. Agradeço pelo dom da Scyther. Ela agradece e é abençoada. Hey, Flor. Já faz algum tempo. O que te traz de tão longe para me ver? Eu... eu vim pedir conselhos. Sobre algo pessoal. Vem. Sua mãe está bem? Sua mente está confusa. Ela fala com espíritos. Receio que seja o seu último inverno. Mas ela tem a mim. Agora, vamos falar sobre suas ânsias. Eu tive uma visão. Uma visão poderosa. Talvez tenha sido meu desejo de batalha. Ou um delírio provocado pelo frio. Mas... Descreva para mim. Depois de 17 anos, vi o machado do meu pai de novo. E quando o toquei, a visão chegou rápido. Tinha um lobo ivando, feroz. E então uma figura. Uma barba cinza e um manto com um único olho. Ele me mandou segui-lo. Ah, o sublime. Ele está te chamando. Talvez queira falar com você. Deixar uma mensagem. Apenas por meio da Seidr, você vai ver com clareza. E vai desemaranhar os fios embaraçados na sua mente. Não vou demorar. O que está preparando? Um elixir para soltar sua rúgur. E desanuviar seus pensamentos. Você entrará num sono desperto. E viajará para o mundo dos sonhos. Pode te confundir ou te desorientar. Mas você precisa observar tudo o que vê. Beba. Se busca a verdadeira compreensão. Não, não, não. Já acordou? Não vi nada, Valka. Não senti nada. Javi! Javi! Estou andando entre mortos. Sigurd. Sigurd. Irmão, quando foi que chegou? O que é isso? Que foi? Não, sim. Não, sim. Não, sim. Não. Não, sim. O que é isso? E o meu irmão. Eu quero outro cara. Zigote. Irmão? O que é isso? Não havia outra forma, Javi. Nossa sina não muda. O que? O que aconteceu? Isso não era para você, Ave. Vamos acordar, vamos acordar. Calma na Valka. Seguindo um lobo. E o lobo ansiava pela minha atenção, como se estivesse acenando para segui-lo. Você é o Marca de Lobo, destinado a carregar essa marca pela vida. Nesse caso, pode representar sua ambição ou o seu medo. Vi os portões do Salão dos Campeões Mortos de Odin. Se abriram para mim. Sombras de Valhalla, para a qual você se destina. Eu vi Odin e as Nornas descendo os fios do destino. Estavam me observando. Observando, não. Estavam te mostrando o caminho adiante. Sua vida, seu trajeto, o que há diante de você e aonde vai dar. Eu não sei mais o que dizer. Minhas memórias estão nebulosas. Você alcançou o cume dessa montanha? Alcancei, sim. Sigurd estava lá, ferido, com dor. Não tinha o braço de lutar. Daí o lobo reapareceu, do tamanho de um dragão distorcido e terrível. Fixou seus olhos em mim e atacou. Daí acordei. Os deuses te favorecem, Ava. Como sempre. Você vai ter sua glória e vai conquistar seu lugar em Valhalla. Mas esses presságios têm uma verdade mais sombria. O braço faltando, o rastro de sangue, a fera. Você vai trair seu irmão, Sigurd. Esse é o significado da sua visão. Acho que houve um engano. Eu nunca trairia o Sigurd. Ele é meu irmão. Minha família. As Nornas falaram. E essa é a mensagem delas. Não. Está errado. Ou você interpretou errado. Não pode ser isso. Você vai trair o Sigurd. Odin lutou contra seu destino. É possível. Será que vai ter traição? Vamos ver. Vamos ver. Missão concluída. Confronto. Deus e dentro. Vamos encerrando por aqui esta parte. E continuaremos no próximo episódio. Beleza. Tchau. 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 Tchau.